Graças e paz da parte do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo No livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, está escrito assim Porque o dinheiro é a raiz de todos os males E alguns, nessa comiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentam com muitas dores O povo de Deus, o povo que professa a verdade Que tem muito conhecimento Muitas vezes, se encanta com o mundo e com seus atrativos E um dos grandes atrativos é a cumprência ao dinheiro, ao poder E assim, fazendo tão mau exemplo para os irmãos O mundo, com o seu atrativo financeiro, consegue atrair alguns que professam a verdade E que tem até grande responsabilidade sobre a obra de Deus Por conta de seus talentos e meios que são dados pelo Senhor Com os obreiros, com os pastores Muitos envolvidos no ganho, na comiça financeira ao dinheiro Acabam servindo de mau exemplo para outros É claro que viver bem, ter uma situação financeira boa, não é pecado Passa a ser pecado quando isso vira o ídolo, o foco da vida de qualquer pessoa Nós devemos amar mais a Deus do que o dinheiro Nós devemos usar a nossa vida financeira para o bem do próximo e da causa do Senhor Não devemos ser avarentos Não devemos ser egoístas Usando todas as bênçãos financeiras que Deus nos concede para nós mesmos Não devemos ser egoístas Usar tudo para nós mesmos E não ajudar a causa do Senhor Não ajudar para o crescimento e desenvolvimento da causa de Deus Fazendo assim, nossa vida não estará representando a Cristo Quando uma pessoa ama mais o lucro financeiro do que a verdade Ela está amando mais ao mundo E Deus não está nessa pessoa 1 João 2, verso 15, diz assim Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele Se alguém deixa de fazer algo para o Senhor Porque está em busca de ficar rico Ou de ter mais do que verdadeiramente necessita E com isso não tem tempo para louvar a Deus Não tem tempo para fazer o momento de oração Não tem tempo para ler as culturas Não tem tempo para amar nem a sua família Ela está se afastando do Senhor Porque toda habilidade que o homem possui pertence a Deus E tudo o que pertence a Deus Usado para Ele nos dá tempo Nos dá oportunidade para cuidar da família, do próximo E da nossa vida espiritual Quando o poder da transformadora graça de Deus é sentido no coração Sabe o que acontece? Ele impele o homem Até então que era mundano Em todo o caminho da beneficência Ou seja, faz com que o homem seja Ou sinta o desejo de ser beneficente De ajudar o próximo Irmão ou irmã Que se determina a ajudar o próximo Não junta tesouros na terra E sim no céu Quando a pessoa que tesourar A juntar tesouros no mundo Cai em tentação Em laços E em muitas concupiscências loucas e nocivas Acabam submergindo em perdição e ruína Porque o amor do dinheiro Que a gente já falou É raiz de toda espécie de mal É o fundamento da avareza E da mundanidade Jesus abriu a cada pessoa um caminho pelo qual A sabedoria, a graça e o poder podem ser alcançados Ele é o nosso exemplo Em todas as coisas E nada nos deve desviar a mente O principal objetivo na vida Que é ter a Cristo Abrandando e subjugando o coração Quando esse for o caso Cada membro da igreja Cada ensinador da verdade Será semelhante a Cristo no coração No caráter Em palavras e ações Amém? Que o Senhor nosso Deus Possa colocar nos nossos corações O desejo de sermos beneficientes Que nós sejamos imitadores de Cristo Para alcançarmos tesouros no céu Amém? Uma feliz semana Obrigado por suas orações Estou orando por vocês também Fiquem na paz Até amanhã Permitindo Deus Aguardo você Amém E aí E aí